CIDADE NO BRASIL 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 Se me derrubar, se asome o desejo de ver esse momento Que eu quero deixar, porque é a verdade É que me tienes tão enamorado, sou tão feliz de ter a minha lado Só vou converter-me em suspirar Que eu quero deixar, porque é o melhor que eu estou Quando eu estou me derrubando, sou tão feliz de ter a minha vida E se me derrubando, toda a minha vida Entra a ver se é o me derrubando, as coisas não se faz assim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL